Estou de volta e as férias escolares de janeiro continuam, não é? Você já viajou, já fez de tudo que podia com seus filhos e agora eles estão em casa dando aquele trabalhão. Vou dar uma super dica pra você. Faz o seguinte, pega suas crianças, seus filhos, os amiguinhos e leva todo mundo direto pro Vale Sul Shopping. Porque eles convidam você e seus filhos pra estação Masterchef Junior Brasil. Pois é, as crianças vão poder conhecer e preparar canapés na cozinha mais famosa do nosso país. Com aquela pressão toda, sabe? É, pois é, e também vão poder conhecer as curiosidades do universo gastronômico em uma exposição temática. Que delícia, né? E bem caprichado. E ó, o evento, o evento, perdão, o evento é gratuito pra crianças de 5 a 12 anos e acontece até 11 de fevereiro na Praça de Eventos do Vale Sul Shopping. Então aproveite enquanto os seus filhos se divertem aprendendo a cozinhar na estação Masterchef Junior Brasil. Você se diverte fazendo compras, ó, e tem muitas lojas em liquidação pra você aproveitar, tá certo? É o Vale Sul Shopping que está com você em todos os momentos, nas férias e também aqui no esporte da nossa região. Falando em esporte, em Vale Sul Shopping que também é patrocinador do São José Futsal. Inclusive o time divulgou alguns contratados pra essa temporada agora de 2018. A equipe conta com o retorno do técnico Lucas Chioro, você tá vendo a foto dele aí, ele dirigiu a equipe em 2016 e agora retorna ao São José. E mais nove atletas anunciados, Antônio Carmo. É os goleiros, os goleiros Luiz Gustavo e Rafa, né? Também a gente tem o Vandinho e o Marcelo Paulista que retornam ao elenco depois da passagem pelo Taubaté. Além dos atletas Gustavinho, Leandrinho, Rafão, Rômulo e Tatu. E ainda segue indefinido o início aí, preparatório dos treinamentos do São José Futsal. Claro, ainda é cedo, mas a equipe já está contratando novos jogadores e continua também com a parceria com o Manguassa, Antônio Carmo. Grande palestrino, Marcelo Paulista de volta ao Futsal de São José. Andressa, resta sabe, com a chegada do Lucas Chioro, a volta do Lucas Chioro, que chegou até a trabalhar como assistente na seleção brasileira, tem a impressão de que vai ser montado um esquema bom, uma estratégia boa para fazer um trabalho... Um alenco bem mais competitivo do que no ano passado, por exemplo. No ano passado, na verdade, o time não jogou, se afastou, voltou no final do ano. Para disputar, com todo respeito, uma competição que ela é só... Que é a Copa Paulista, né? É, completar o calendário, né? O São José tem vaga na Liga Nacional, resta saber se vai voltar a atuar na Liga Nacional. É isso que a gente gostaria que acontecesse. É, trazendo esses jogadores aí, quem sabe a gente tenha uma luz de esperança, não é, para o São José Futsal. A você que nos acompanha, nosso muito obrigada. A gente volta amanhã, meio dia e meia, claro, trazendo boas notícias, se Deus quiser. Tchau, Antônio Carmo. Tchau, Andressa Lopes. Adiós.